Ivan, lamento em te informar, pero la final será Brasil contra Argentina. De qualquer maneira, te felicito por esse esforço coletivo de vocês acompanharem as notícias do Brasil e nos ajudarem a explicar para o povo italiano. E, de qualquer maneira, os convido a voltarem ao Brasil, não só para a Copa do Mundo, mas seguirem em intercâmbio com o povo brasileiro. Já aqui no fundo, todos somos iguais. Apenas a nossa cultura e o idioma podem ser diferentes. Um grande abraço a você e a toda a equipe que está produzindo esse documentário. Apenas a nossa cultura e a toda a equipe que está produzindo esse documentário. Apenas a nossa cultura e a toda a equipe que está produzindo esse documentário.